Respeitável público, hoje é o dia do circo. Pois é, sob a lona ou os espaços modernos, ele resiste, faz a imaginação voar e escancar sorrisos. Nos bastidores, atenção aos mínimos detalhes. Figurino, maquiagem e na falta de um espelho, vale até usar a câmera do smartphone. Enquanto isso, o público aguarda ansioso o início do espetáculo. Tem palhaça aqui. Eu gosto de vir no circo porque tem várias coisas para ver e eles fazem várias coisas divertidas. Eu gosto dos acrobatas, porque aí eles ficam no ar e aí eles ficam girando, girando, girando. O circo ensina muita beleza, muita força, muito treinamento. Um longe celular, uma coisa mais pura. Assim ele pode ter contato direto com outras crianças e também entender o que é um pouco do malabarismo. Do circo como um todo. Os primeiros relatos de artistas que intertimam o público com suas habilidades datam da Grécia Antiga. Porém, o circo como conhecemos hoje só surgiu por volta do ano de 1750 na Inglaterra. No início, as apresentações eram com cavalos, mas com o tempo, os animais saíram de cena e deram espaço para palhaços e malabaristas. O circo vive no imaginário das pessoas, com essa fascinação que tem desses super-homens, super-mulheres que fazem coisas que no cotidiano as pessoas não fazem. Botar o pé atrás da cabeça, dar um salto mortal, jogar malabar, se equilibrar em cima de objetos. No Brasil, os circos de lona chegaram no final do século XIX. Hoje, estima-se que existam mais de 650 espalhados em todo o país. A maioria está na região Nordeste, seguida pelas regiões Sudeste, Sul, Norte e Centro-Oeste. O circo tem uma característica que é a sua itinerância. Quem é o artista que consegue chegar naquele povoado, lá no centro do Nordeste, no coração do Brasil? É o circo que vai viajando não só nas grandes cidades, mas nas pequenas cidades. Isso que faz com que o circo seja uma atividade, uma expressão artística tão viva e tão preservada no Brasil todo e especialmente no Nordeste. A estimativa é de que quase 10 mil pessoas vivam do circo aqui no país. São artistas, gerentes e equipes técnicas que fizeram verdadeiros malabarismos para sobreviver à pandemia. A gente fez até apresentação por WhatsApp, para poder fomentar e continuar vivendo com a nossa arte. Então foi um aprendizado, mas uma prova do quanto o circo é forte e conseguiu se manter nesse tempo também. Apesar das dificuldades, o circo segue vivo e planeja seu futuro. Seja como for, é possível ter uma certeza. A essência de divertir permanecerá para sempre. O circo vai tomar cada vez mais espaço. As ruas, as praças, os picadeiros, a TV, o cinema, assim como ele vem tomando cada vez mais espaço. E ele engloba todas as outras artes. A gente, palhaço e tudo mais, ensina que a arte do erro, errar está tudo bem. E tirar sarro da gente mesmo, porque a gente precisa da risada. A vida anda muito triste. A vida día do erro. Ava, a gentenis. Co Obrigado.